Itapevi acaba de ganhar o segundo ecoponto de sua história. A unidade fica no Jardim Rosimeire e é a primeira a receber descarte de lixo eletrônico, incluindo eletrodomésticos, pilhas e baterias. Eu fico muito feliz em ver a cidade tendo o progresso que tem. E já gosto de Itapevi. A gente começa a olhar Itapevi com novos olhos e com mais esperança. O ecoponto do Rosimeire vai ajudar a cidade a ficar mais limpa. Além de eletrônicos, é possível descartar materiais recicláveis. Madeira, estofados, pneus e óleo de cozinha. Essa inauguração é nota 10, que é para eleviar as calçadas, a sujeira na cidade, os lixos que é jogado dentro do corgo. A cidade está de parabéns. A unidade fica na rua Licínio Adelino da Costa, 151, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. Use o ecoponto.